Perdido na floresta amazônica, sem suprimentos no deserto do Saara, morrendo de frio no Ártico, tenho certeza de que você tem muitas ideias de como se cuidar, certo? Bom, esquece todas elas. Provavelmente elas estão completamente erradas. Na verdade, é mais provável que elas façam de você uma pilha de ossos em algum lugar. Então, desde urinar em uma picada de água viva, até beber esse xixi pra se manter hidratado. Aqui estão alguns mitos de sobrevivência que podem te matar. E o que você realmente deve fazer pra sobreviver. Congelamento Se você se encontrar preso do lado de fora em um clima frio, um dos maiores riscos pra sua segurança é o congelamento. Você provavelmente já ouviu falar disso, mas como exatamente funciona? Bom, isso acontece quando a pele de uma pessoa e o tecido por baixo acabam congelando. Vai começar como uma mancha vermelha dolorosa, mas se não tratada vai progredir e a sua pele vai ficar rígida, dormente e vai adquirir um tom acinzentado doentio. Nos piores casos, pode até levar a necrose do tecido, onde a sua pele literalmente morre. Então, se você ficou frio o suficiente pra começar um congelamento, é bom se aquecer bem rápido. Agora, se as suas mãos estiverem um pouco frias, você as esfrega, certo? Apesar do seu primeiro instinto, nunca esfregue qualquer lugar que você suspeite que possa estar congelando. Isso só vai piorar as coisas. E piorar muito. Sim, esfregar a pele congelada só vai causar mais danos ao tecido. Ele precisa ser tratado com delicadeza e ter a chance de se curar. Ok, então se tivermos as ferramentas, que tal começar uma fogueira bem quentinha? De jeito nenhum. A pele congelada é super sensível e poderia facilmente ser queimada pelas chamas. Droga, então o que dá pra fazer? Bom, a melhor abordagem é submergir as áreas afetadas em água morna e beber líquidos mornos. Não quentes. Isso vai te aquecer suavemente e evitar queimaduras. Mas se você ainda estiver no frio, a sua prioridade deveria realmente se encontrar um abrigo. Caso contrário, não importa o que você faça. Sua pele simplesmente vai congelar de novo de qualquer forma. E de preferência, esse abrigo seria um lugar com Netflix e serviço de quarto. Coquetel de Cactus Tá, digamos que você esteja no deserto e esteja desesperadamente com calor. A desidratação tá começando e você precisa de água rápido. Você pode ter visto alguns filmes antigos de faroeste onde o cowboy abre um cacto e bebe de dentro dele. Mas não tente isso. Não é realmente água dentro da planta espinhosa. É um fluido nocivo que causa vômitos, diarreia e dor de estômago. Se você já estiver desidratado, a última coisa que você precisa é estar perdendo água preciosa, vomitando e defecando tudo. Se você tiver muito azar, esse suquinho proibido pode até te causar paralisia. Só existe uma exceção a essa regra. Os líquidos do cacto Fish Hook Barrel podem ser ingeridos. Embora apenas em quantidades mínimas e só em uma emergência extrema. Esse cacto tem menor probabilidade de causar efeitos colaterais desagradáveis. Mas ainda assim não vale o risco. Uma opção melhor é o fruto de um cacto chamado Opuncia. Ele tá cheio de água e pode ser ingerido com segurança, desde que você remova todos os espinhos. Ao contrário do corpo do cacto, é bem pouco provável que o fruto dele te leve a um fim de semana no troninho de porcelana. Então a escolha é óbvia. Se você quer entretenimento de primeira pra assistir enquanto tá sentado no seu troninho de porcelana, não precisa procurar mais. Clica aí nos botões de curtir e inscrever-se, pra garantir que você nunca mais perca outro vídeo como esse. Isso pode salvar sua vida. Não pule na água. Qualquer pessoa que já tenha perturbado um ninho de abelhas sabe o quão aterrorizante pode ser a experiência. Pô, só queria um pouquinho de mel. Abelhas e vespas são implacáveis e se elas te veem como uma ameaça, elas vão garantir que você saiba disso. Lidar com uma não é muito problema, mas tentar bater um enxame inteiro, boa sorte. A única coisa a fazer é correr e tentar encontrar um lugar seguro pra se esconder. Mas o que quer que você faça, se você vir um lago ou um rio, não pule nele. Pessoas anônimas que não entendem nada e se dizem especialistas em sobrevivência, ficam firmes em afirmar que, como nem as abelhas nem as vespas gostam de água, pular em um lago ou rio e se esconder embaixo da superfície vai fazer com que elas desistam e vão embora. Só que isso não é verdade de jeito nenhum. Esses bichos raivosos são agressivos e super protetores dos seus lares. Se você os irritou, por que o curto tempo que você consegue segurar a respiração seria suficiente pra eles desistirem? Eles simplesmente vão esperar acima d'água por você. Tá, esperar por você é um pouco dramático. Eles não vão literalmente pairar e observar o local onde você foi debaixo d'água, mas vão continuar procurando por você na área até que inevitavelmente você tenha que aparecer. E quando acontecer vai ser a hora do ataque de novo. Só que você vai ter a desvantagem adicional de tá na água. Então se você for perseguido por vespas ou abelhas, fica em terra firme e tenta encontrar abrigo. Mas melhor ainda é não irritar esses bichos pra eles não te perseguirem. Fogueira ou abrigo Sabe nos filmes, quando tem aquelas pessoas perdidas na natureza, dormindo ao redor de uma fogueira enorme? Isso cria uma cena bonita com certeza. Mas na vida real, o fogo não deve ser prioridade de ninguém. Um abrigo é muito mais importante. Pra começar, só precisa de um pouco de chuva ou ventos fortes pra aquele fogo que você colocou tanto esforço se apagar. Além disso, fogueiras precisam ser alimentadas e mantidas com madeira. O que vai usar muito da sua preciosa energia. Por outro lado, um abrigo é eficaz desde o momento em que é montado. E fornece um lugar seguro pra dormir quando você desmaiar de exaustão. E vai por mim, essa hora vai chegar. Mas o que exatamente você deveria construir? Bom, você precisa de algum tipo de cama acima de tudo. Não tô dizendo que você precisa de um colchão king size e uma manta aquecida. Você só precisa garantir que tá fora do chão. À noite fica muito, mas muito frio. E você pode facilmente congelar se tiver deitado sem proteção. Um simples colchão improvisado pode ser construído colocando longos galhos no chão e isolando a sua criação com muitas folhas ou grama. Se você tiver alguma ferramenta à mão, dá até pra prender os galhos e suspender a sua cama entre duas árvores. Que nem um verdadeiro especialista em sobrevivência. Só depois de ter um lugar pra dormir, você deveria se concentrar em qualquer outra coisa. Como um teto. Mas e depois do teto? Aí você pode tentar realizar aquele sonho de ter uma piscina que você sempre desejou. A questão da areia movediça. Quando eu era criança, eu achava que a areia movediça ia ser uma ameaça muito maior na minha vida do que realmente acabou sendo. Abraço, Indiana Jones. Fora dos filmes, é improvável que ela te engula em segundos se você acidentalmente tocar com o dedinho do pé. Mas ainda pode te prender se você não tomar cuidado. O que poderia ser extremamente perigoso se você não soubesse como reagir. Mas o que de fato é esse negócio? Basicamente, a areia movediça é areia solta ou granulada que ficou tão saturada com água que se comporta mais como um líquido do que como um sólido e não consegue mais suportar o peso muito bem. Então aqui tá a grande questão. Se você ficar preso nela, você acha que deveria ficar parado ou tentar sair? Pensa aí que eu tô esperando. Hum, se você disse ficar parado, errado. A cultura pop nos ensinou que a melhor coisa a fazer é evitar se debater e esperar alguém alcançar você um galho. Mas fora de Hollywood, esse não é um bom conselho. Se você ficar imóvel, nunca vai se libertar. Especialmente se não tiver um amigo com você pra te salvar. Bom, dito isso, também não é pra ficar se debatendo que nem um maluco. O que você deve fazer é inclinar pra trás pra distribuir o seu peso de maneira uniforme e fazer movimentos lentos pra frente e pra trás com o corpo, pra soltar a areia grudenta que te prende. Vai levar um bom tempo, mas uma hora vai te tirar de lá vivo. Testando alimentos Se você tá perdido na natureza e a sua barriga começa a roncar, pode ser muito difícil descobrir o que você pode e o que não pode comer. Escolha corretamente e suas chances de sobrevivência aumentam significativamente. Mas escolha errado e você pode estar enfrentando tempos realmente difíceis. Então, como é que a gente pode saber? Se você disse, dá uma olhada no que os outros animais estão comendo e os copie, Então, parabéns, você não vai sobreviver. Sim, tem uma crença comum de que se você vir um animal comendo algo, é seguro pro consumo humano também. Isso deveria gerar desconfiança pra qualquer pessoa sensata. Humanos e animais têm dietas completamente diferentes. Chocolate pode ser mortal pra um cachorro, mas é a minha guloseima favorita. Então, qualquer fruta ou planta que você possa ver um cervo ou pássaro devorando, pode ser letal pra você. Mas tem um método definitivo pra descobrir se algo é seguro pra comer. O teste universal de comestibilidade. Em termos simples, envolve pegar a planta ou fruta em questão e gradualmente expor o seu corpo a ela, pra verificar reações adversas. Primeiro, verifique se cheira bem. Cheiro de pera ou amêndoa são cheiros a ser evitados, pois poderiam ser um sinal de cianeto. Em seguida, esfregue-a na parte interna do cotovelo e espere por 15 minutos. Se coçar ou doer, jogue fora. Se não, coloque uma pequena parte na boca e mastigue por alguns minutos. Você tá procurando por amargor, gosto de sabão ou formigamento e dor em geral. Se sentir alguma dessas coisas, cuspa. Se não, coma um pouco e espere 8 horas. Sim, 8 horas. Mas se você quiser ter certeza de que é seguro, vai ter que ser muito paciente. Se finalmente, depois disso, não houver efeitos colaterais, você pode comer a planta. Ou pelo menos a parte que você testou. Só porque você pode comer a folha não significa que pode comer o caule. Nossa, que negócio cansativo, hein? Mas é melhor ficar cansado do que morrer. Fervura arriscada Comida é importante, mas é possível sobreviver por meses sem ela. Já sem água, após apenas 3 dias você estaria dormindo com os peixes. Que aliás, estão bem hidratados. Então a melhor coisa é encontrar água doce. Você deve priorizar água corrente. Já que é menos provável que ela seja o lar de um monte de criaturas do que água parada. Mas mesmo assim, infelizmente, a maioria da água que você encontrar na natureza vai ser imprópria para consumo. Ela vai ser suja e cheia de bactérias. Além de pegar doenças dela, também pode causar diarreia. O que, ironicamente, vai fazer você perder mais água. Então, o que você deve fazer? É bem sabido que ferver água suja pode remover impurezas e torná-la segura para beber. Só que num cenário extremo, é improvável que você tenha uma jarra elétrica e uma tomada por perto. Você vai ter que fazer fogo e ferver a sua água em qualquer recipiente que consiga arrumar. E é aqui que tá a pegadinha. Embora a fervura mate bactérias nocivas, ela não vai remover quaisquer produtos químicos perigosos ou sedimentos que estejam lá. Então, ainda pode não ser o suficiente para te salvar. Na verdade, você deve filtrar a água antes de ferver sempre que possível. A melhor maneira de filtrar é cobrir um recipiente com uma camisa ou pano. E depois, colocar um pouco de carvão triturado do seu fogo em cima. Despeje a água através do pano para o recipiente e o carvão vai pegar contaminantes desagradáveis. Tudo isso enquanto melhora o sabor como um pequeno bônus. Parece estranho, mas não critica até você fazer. Só que antes mesmo disso, tente encontrar a fonte da água que você tá querendo beber. Se você encontrar um monte de ratos mortos nela ou algo assim, pode ser melhor procurar em outro lugar. A menos que você ache gostoso esse toque especial. Encontrando água Já falamos da importância da água pra você. Quer dizer, pra nós, os humanos. Procurar uma boa fonte de água é uma prioridade em qualquer situação de sobrevivência. Mas qual é a melhor maneira de fazer isso? Pois aqui tá o nosso próximo mito. Muitos afirmam que você pode localizar uma fonte de água simplesmente seguindo pássaros voando. A lógica é que as aves em voo se dirigem à água. Então tudo que você precisa fazer é acompanhar e elas vão te levar até ela. E embora algumas aves aquáticas raramente deixem à margem da água, outras voam por toda parte, por uma variedade de razões. Como você sabe, esses pássaros podem tá migrando pra terras estrangeiras ou voando pra casa pra dormir. Então em vez de olhar pra cima, fique de olho nos animais do chão. Eles vão viajar regularmente pra água e não vão andar tão longe quanto os nossos amigos de penas. Vai exigir um olhar atento e um pouco de paciência. Mas no fim das contas, deve valer a pena. Águas vivas são um saco. Seus tentáculos longos e esvoaçantes dão picadas desagradáveis que causam dor ardente e podem deixar espinhos cheios de veneno presos dentro de você e até podem ser fatais. Mas e se você for picado? Bom, eu posso te dizer o que não fazer. Em algum lugar, de alguma forma, surge um boato de que fazer xixi em uma picada de água viva ajudaria com a dor. Como assim? Eu gostaria muito de tá brincando. Agora, eu lamento te contar, mas isso não funciona. Fazer xixi em uma picada, na verdade, pode fazer com que as células urticantes liberem ainda mais veneno e piorem a dor. A razão de toda essa lenda maluca existir foi porque as pessoas pensavam que o amoníaco na nossa urina poderia neutralizar o veneno. Na realidade, ele não faz nada e pode até ativar as células urticantes. Mas por quê? Bom, as águas vivas vivem no mar, que é composto de água salgada. Se as células urticantes forem expostas a qualquer mudança no equilíbrio da solução salgada com a qual elas estão acostumadas, elas são ativadas. Urina não tem o mesmo teor de sal que a água do mar, ou pelo menos não deveria. Então ela ativa os espinhos e piora a dor. O mesmo vale para a água doce. Especialistas concordam que a coisa certa a fazer é remover os espinhos na área afetada e lavá-la bem com água salgada. Resumindo, fazer xixi em você mesmo ou em um amigo não vai proporcionar nenhum alívio da dor. Combatendo o calor Quando você está de férias, mostrar um pouco de pele pode ser uma boa forma de ganhar um bronzeado legal e ficar um pouco mais fresco. Mas se você estiver preso em um lugar opressivamente quente, que nem um deserto, a última coisa que você vai querer fazer é tirar suas roupas. A menos que você esteja vestindo roupas muito inadequadas e pesadas, uma boa peça de roupa vai te manter fresco. Primeiro e mais óbvio, roupas reduzem a quantidade de luz solar que atinge diretamente sua pele, diminuindo qualquer superaquecimento e possível queimadura. Segundo, à medida que você fica quente, você transpira e a água deixa o seu corpo na tentativa de te manter fresco. Sem roupas, ela evapora e te deixa desidratado. Com elas, o suor é retido e cria uma camada fresca na sua pele que também hidrata ligeiramente. Muito bem. Pessoas que vivem em áreas como o Oriente Médio vestem roupas longas, leves e fluídas por milhares de anos por essas mesmas razões. Essas roupas também são tradicionalmente brancas, a cor que reflete mais a luz solar. Então é isso. Elas não servem só como peças estilosas e elegantes. E você fica melhor coberto do que descoberto no sol. Na verdade, você fica melhor coberto em qualquer lugar. Não, não tenho interesse em ver, me desculpa. Calor do uísque Desde celebrações até afogar as mágoas, existem muitas boas e nem tão boas razões pelas quais as pessoas bebem álcool. Mas uma boa razão pra não beber é se aquecer se você tiver perigosamente frio. Mas as pessoas acreditam que funciona há absolutamente muito tempo. Cães São Bernardo são frequentemente retratados com pequenos barris de hidromel ao redor do pescoço por esse motivo. Nos anos 1800, os heróicos cães eram enviados pra tempestades de neve pra resgatar viajantes perdidos e lendas urbanas dizem que eles levavam álcool consigo pra aquecer as pessoas congeladas. O álcool cria uma sensação de calor no corpo, então é compreensível que esse mito tenha se espalhado. Mas o que realmente tá acontecendo? Bom, quando você bebe álcool, ele faz com que os seus vasos sanguíneos se dilatem, o que te dá aquela sensação de calor enquanto o sangue corre pra sua pele. Mas o problema é que em ambientes frios, a principal defesa do seu corpo é enviar menos sangue pra sua pele, e em vez disso, aquecer o seu núcleo com ele. Então, apesar do que parece, o álcool na verdade te deixa mais frio. E não é só isso. A bebida alcoólica também reduz o tremor, outra técnica de aquecimento do seu corpo. Quando você treme, os seus músculos se contraem rapidamente, criando energia que te aquece. Sem isso, você vai ficar mais frio mais rápido. Se já não fosse motivo suficiente pra evitar um martini em uma tempestade de neve, o álcool também faz você suar. Considerando que suar é literalmente projetado pra te refrescar, é a última coisa que você quer fazer se já estiver congelando. Então é isso. Evita a cerveja e se concentra em sair do frio o mais rápido possível. Aí depois fica à vontade pra tomar uns dois ou três drinks. Fogo na caverna Tá, você tá perdido na natureza, mas conseguiu encontrar uma caverna pra se abrigar. E digamos que essa caverna não seja o lar de um urso faminto, e seja um local privilegiado pra garantir a sua sobrevivência. Seja lá o que você fizer, não acenda um fogo. Você pode ter visto fogueiras em cavernas em todos os filmes e programas de TV. Mas na verdade, pode ser uma coisa incrivelmente perigosa de se fazer. O fogo produz calor, claro. O que é ótimo pros seus dedos gelados. Mas não é tão bom pra caverna. Isso porque o calor faz a rocha expandir. Então um incêndio poderia fazer com que as rochas no teto mudassem de forma apenas o suficiente pra estrutura se tornar estável. E causar um desabamento de caverna dificilmente vai ser uma técnica útil de sobrevivência. Mesmo que o seu fogo não faça com que a caverna desabe, logo ela vai se encher de fumaça. Uma dica importante, conhecida só por especialistas, é que você precisa respirar pra ficar vivo. Poluir um espaço confinado com fumaça vai tornar isso super difícil. Se você precisar de um fogo por qualquer razão, sua melhor aposta provavelmente é começar um fogo do lado de fora da caverna. Assim você evita esses perigos. Mas ainda tem o seu acampamento perto de um abrigo. Ah, e não faz esse fogo perto de nada seco ou inflamável também. Fogo quente. Ah, fogo perigoso. Remédio de cabra macho. Eu espero que não, mas se o pior acontecer e você ficar ferido no meio do nada, você precisa cuidar disso rápido. Em uma situação ideal, álcool isopropílico ou álcool cirúrgico deve ser usado pra limpar ao redor de um ferimento e prevenir infecção. Mas não deve entrar no ferimento em si. Só que provavelmente você não vai ter isso à mão. Mas e o álcool comum? Em Hollywood, os heróis durões frequentemente derramam um uísque e um ferimento pra limpá-lo. Com certeza parece muito legal. Mas não é uma boa ideia em um cenário de sobrevivência real. Uma bebida alcoólica forte vai desinfetar o ferimento, mas também é provável que mate células saudáveis e atrase cicatrização. E você vai querer que qualquer ferimento cicatrize o mais rápido e suavemente possível, em uma emergência onde cada segundo conta. O ideal é que você aplique pressão no corte e use água limpa pra lavá-lo. Se isso não for possível, o álcool pode ser usado. Mas só como último recurso. Me parece um grande desperdício. Mas às vezes sacrifícios devem ser feitos. Beber ou não beber? Eis a questão. Quando perdido no deserto ou em qualquer outro lugar quente, a água é uma mercadoria preciosa. Você bebe aquela garrafa d'água na sua mochila? Ou guarda pra mais tarde? Você provavelmente pensaria que a coisa sensata a se fazer seria guardá-la e usá-la o mínimo possível. Você estaria errado. Não há absolutamente nenhuma razão pra economizar água se você tiver perdido na natureza. Mas como assim? Só escuta. Se você tá com sede, você precisa de água. Sede extrema pode sugar sua força e habilidades cognitivas. Duas coisas que você vai precisar pra sobreviver. E o melhor lugar pra armazenar sua água é no seu corpo, não na sua mochila. Isso poderia lhe dar o impulso necessário pra encontrar um abrigo, mais água ou até mesmo resgate. Então, em vez de racionar sua água, se concentre em reduzir a perda de água do seu corpo. Evite atividades extenuantes durante a parte mais quente do dia, respire pelo nariz em vez da boca. E mantenha o máximo possível da sua pele coberta. Seja como um camelo. Mova-se lentamente e armazene a sua água na sua corcova. Jerônimo! Imagina a cena. Você tá em uma aventura atravessando terras desconhecidas. Quando, de repente, uma fera poderosa salta de um bosque e começa a se aproximar de você. Naturalmente, você foge. O mais rápido que consegue. Mas e se você perceber que tá correndo direto pra beira de um penhasco? Eita! Provavelmente, você já viu vídeos de aventureiros ou cenas em filmes de ação de pessoas pulando de alturas incríveis na água. E elas sempre ficam bem, né? Então, talvez você se atire ao invés de enfrentar a fera. Eu tô aqui pra te dar um choque de sensatez. Essa ideia é terrível. Depois de cair de um lugar alto em alta velocidade, a superfície da água pode muito bem ser concreto quando você pousar. Pular de apenas 6 metros faz com que você bata na água a cerca de 40 km por hora. A essa velocidade, as moléculas de água na superfície não serão capazes de se deslocar rápido o suficiente pra amortecer você. Fazendo com que a água haja mais como um sólido. Pensa sobre isso. Normalmente, se você colocar sua mão suavemente na água, mal vai haver resistência. Isso acontece porque as moléculas têm tempo suficiente pra se espalhar pelo resto da água. Exercendo uma força mínima de volta pra você. Só que quanto mais rápido você atingir essas moléculas, menos tempo elas têm pra se mover. E mais resistência você vai encontrar. É por isso que você pode quebrar ossos ao cair na água muito rápido. Os saltadores de penhascos são treinados especialmente pra pousar corretamente na água. E mesmo assim, muitas vezes são cercados por médicos ou pessoal de emergência, caso alguma coisa dê errado. Mesmo se você pousar na água com uma forma perfeita, o impacto ainda pode ser o suficiente pra comprimir sua coluna vertebral. Basicamente, não pule de penhascos. Provavelmente é uma ideia pior do que enfrentar qualquer fera que possa estar atrás de você. Isca de tubarão Tá, a gente viu que pular de um lugar alto na água não é uma boa ideia. Mas às vezes, a queda não é o maior perigo. Tubarões são os maiores predadores dos mares. Fortes, rápidos e com uma boca cheia de dentes afiados feito facas. Eles são capazes de realmente arruinar o seu dia. Mas, tem algo que você possa fazer caso se depare com um desses peixes ferozes? Bom, muita gente acha que você pode se defender de um ataque de tubarão dando um soco no nariz do predador. Só que isso parece muito mais fácil do que é. Se você estiver enfrentando um tubarão, você vai estar na água. E você já tentou dar um soco debaixo d'água? Não é fácil. A água oferece tanta resistência que é muito improvável que você consiga dar um soco com força suficiente pra causar algum dano. Além disso, você estaria colocando a sua mão perigosamente perto da boca do tubarão. Lembra desses dentes afiados feito facas? Pois é, você ia estar basicamente dando ao cara um almoço grátis. Quer uma ideia melhor? Cutuca o predador no olho em vez disso. Você não precisa de muita força pra danificar uma área tão sensível. E se isso não funcionar, ataque as guelras. É onde essa fera respira, então enfiar os dedos nelas vai deixar o seu atacante muito mais desconfortável. E se você puder, tente usar uma arma. Qualquer coisa que você tiver à mão. Uma prancha de surf, um pedaço de pau, qualquer coisa. Isso vai causar mais danos e minimizar o risco de ser mordido. Dito isso, essas técnicas devem ser usadas como o último recurso. Tubarões raramente atacam humanos. E geralmente podem ser evitados ou afastados. Então se você avistar um desses animais aquáticos, seu primeiro movimento deve ser nadar calmamente pra longe. É difícil pra mim porque eu pareço um petisco. Mas se eu consigo, você também consegue. Bússola de musgo Hoje em dia, praticamente qualquer pessoa tem um GPS no bolso na forma de um smartphone. Mas nem sempre foi assim. Acredite ou não, houve um tempo em que os humanos tinham que usar sua inteligência pra ir de um ponto A a um ponto B. Um mito persistente afirma que se você se perder na floresta, o musgo pode ser usado como uma espécie de bússola. Porque cresce apenas no lado norte das árvores. Então tudo que você precisa fazer pra se orientar é encontrar uma árvore com algum musgo. Verificar de que lado ele tá e pronto. Exceto que isso é uma mentira completa. O musgo realmente cresce principalmente no lado voltado pro norte das árvores e das rochas. Mas só no hemisfério norte. No hemisfério sul, ele cresce mais frequentemente no lado sul. Isso acontece porque esses lados recebem menos luz solar. E o musgo adora lugares escuros e úmidos. Mas mesmo assim, nunca é garantido que ele vai crescer de um lado ou de outro. Ele pode crescer em qualquer lugar. Então não dá pra confiar nele pra se localizar, certo? Agora me ajuda com algum trocadilho de musgo aí pra acabar essa sessão que eu tô meio perdido. Ataque de urso Sejamos honestos. Nem você, nem eu poderíamos enfrentar um urso numa luta. Não importa o quanto você esteja em forma. E vai por mim, eu tô super em forma. Mas o urso é bem mais forte. E eles estão em toda parte. Desde o Alasca até a Noruega. Então você pode acabar se deparando com um. Se acontecer, você pode ter ouvido dizer que fingir de morto é uma maneira infalível de se livrar desse grandalhão. Hum, não é. Mas poderia ser uma maneira infalível de você morrer. Tá, às vezes fingir de morto é a coisa certa a se fazer. Mas isso depende inteiramente do tipo de urso que tá te incomodando. Se você se encontrar atacado por um urso negro, nem pensa nisso. Esses caras são necrófagos. Então você só vai parecer uma refeição grátis e deitar. Se possível, convém escapar calmamente pra um lugar seguro. Se não for possível, faça com que você pareça o maior que puder. Estufando o peito e levantando os braços no ar. O urso pode superestimar você e ir embora. Se não for o caso, você vai ter que bater nele. Preferencialmente no rosto e no focinho. Tenha cuidado pra não tentar isso em um urso pardo. Senão eles vão te despedaçar. Mas se de fato um urso pardo chegar perto de você, aí você deve fingir de morto. Deite de bruxos e coloque as mãos atrás do pescoço pra cobri-lo. Depois disso, você só tem que rezar pra que a bola de pelos feroz perca o interesse. Não é o ideal, eu sei. Mas se você realmente quer ter a melhor chance de sobreviver a um ataque de urso, certifique-se de ter um spray de pimenta pra urso à mão. Ou simplesmente fique fora do território dos ursos. Você não vai fazer amizade com eles que nem o Mowgli. Benefício da neve Água, água e mais água por todo lado. Mas nem uma gotinha pra beber. Quando os sinais de desidratação aparecem, você precisa agir rápido. Mas se você tiver em algum lugar nevado, com certeza poderia apenas comer a neve, certo? Afinal, ela é água congelada. Bingo! Bom, esse é exatamente o problema. É água congelada. O corpo precisa trabalhar muito pra aquecer e derreter aquela neve. Pra torná-la utilizável. Os órgãos acabam em sobrecarga e energia extra usada, deixando você mais desidratado do que antes. Além disso, ingerir muita neve facilmente poderia levar a hipotermia, se você já tiver com frio. Não parece divertido. A neve pode ser usada pra se hidratar, mas você precisaria derretê-la primeiro, depois beber a água. Não deixe que os seus órgãos façam todo o trabalho. Eles já fazem tanto por você. Ai, pelo amor de Deus, não vai derreter e beber neve amarela. Não preciso dizer porquê, né? Sugando veneno Admita que em algum momento você acreditou nessa próxima mentira. Se o seu amigo tiver a infelicidade de ser mordido por uma cobra seriamente venenosa, você deveria sugar o veneno da ferida, certo? Hum, eu não recomendaria. Esse mito foi propagado em livros, filmes, programas de TV... Não importa o meio. Alguém já tomou um suco de veneno de cobra de uma mordida de outra pessoa. A realidade é que você nunca vai conseguir sugar todo o veneno. Você só vai acabar adicionando bactérias da sua boca ferida. Além disso, se você tivesse alguma ferida aberta na boca ou garganta pro veneno entrar, acabaria com parte dele na sua própria corrente sanguínea também. Se você ou seu amigo se encontrarem cheios de veneno, a melhor coisa a fazer é ir direto pro hospital. Nos Estados Unidos, a maioria dos soros antiofídicos é universal. Então você não deveria nem perder tempo tentando conseguir uma foto do animal ofensivo. Infelizmente, não há nenhuma dica de vida maluca que possa ajudar em um cenário como esse. A sua única opção é obter aquele soro o mais rápido possível. Se você perder tempo tentando sugar o veneno, bom, alguém provavelmente vai acabar batendo as botas. Limonada proibida. Tá, digamos que você tenha se perdido da sua mãe no shopping. Quanto tempo você tem? Sem comida? Sem recursos? Em que momento você vai precisar começar a beber seu próprio xixi pra sobreviver? Tá, eu sei. Provavelmente você não vai estar no shopping se estiver passando por essa situação. Digamos que você tá no meio do deserto. Essa ideia vai passar pela sua cabeça. Mas eu sinto muito em dizer que beber o seu próprio chá especial não vai te hidratar de jeito nenhum. Mas como assim? É um líquido. É, mas pensa nisso. Se você tá desidratado, significa que pra começar você não tem água suficiente no seu sistema. Então a grande maioria do que sai lá embaixo não vai ser água. São produtos de resíduos como toxinas, poluentes e sais. O oposto do que você quer se estiver desidratado. Enquanto o seu sistema luta com o suco tóxico que você acabou de engolir, você vai desidratar ainda mais. Estranhamente, alguns... Especialistas em sobrevivência, que nem o Bear Grylls, têm promovido essa onda amarela há anos. Bom, adivinha? Não importa se você viu na TV, é uma grande besteira. Qualquer um que tenha bebido a própria urina pra sobreviver e sobreviveu bebendo essa coisa fedorenta, não sobreviveu por causa dela. Se você realmente quiser provar esse sabor, organiza uma sessão de degustação no conforto da sua casa, onde você pode ter uns sacos de vômito à mão. E com esse final nojento, chega de mitos de sobrevivência por hoje. Qual desses você achou mais surpreendente? Tem algum deles no qual você acreditava? Me conta nos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir.